Sejam bem-vindos de volta aqui ao Modo Carreira com Barcelona e rapaziada, os comentários desta vez ficou legal, desta vez ficou top mano, tem um comentário com mais likes, ele bateu até o momento da gravação do vídeo 52 likes, então eu vou direto para a janela de transferência sem enrolação, depois que você deixar o like, compartilhar e se inscrever, vamos lá, vamos fazer a contratação, na verdade acho que tem um joguinho antes e depois a contratação, fechou? Bora! Antes de mais nada, olha só que legal cara, o Zagadu, ex-Borussia Dortmund, fechou lá com o Atlético de Madrid por 60 milhões cara, 60 milhões, lembrando que é a continuação do meu save do Dortmund tá, então ele está valendo essa grana, foi uma temporada após ele ter sido campeão da UEFA Champions League pelo Borussia Dortmund. Aqui para começar, jogo contra o Eibar, ele está na 17ª colocação, então eu vou simular essa parada aqui manos, vamos ver se o Barcelona vai se dar bem aqui, eu espero que sim, 5x1, gols aí do De Ligt, do Messi, Neymar, Griezmann e Martínez, Lautaro Martínez marcou de novo, 5x1 para o Barça, 3 pontos somados. Comentário mais laicado, laicado não né mano, laicado não, o comentário com mais likes aí que vocês deixaram é em cima do Kevin De Bruyne, vocês querem vê-lo jogando aqui na meiuca do Barça mano, só que é o seguinte ó, ele pode valer até 98 milhões e eu tenho 89, então vou tentar uma troca de jogadores e obviamente um valor abaixo aí dos 80 milhões, abaixo aí dos 85, beleza? Então vamos lá, vamos propor a compra lá para o City, vamos ver o que a gente vai fazer. Primeiramente eu vou começar aqui rapaziada, não sei se vai dar tá, não sei se vai dar, mas eu vou tentar o Arturo Vidal, o Arturo Vidal está para sair já né mano, já era para sair, olha eles estão pedindo um valor acima do que eu tenho né mano, um valor acima do que eu tenho, eu vou ofertar para eles aqui o Vidal e mais 79 milhões, vamos ver se eles aceitam 79 milhões, beleza, a proposta está aceita, De Bruyne mais 79 milhões junto aí com o Vidal, agora vamos ver se eles vão querer né, se eles não, se na verdade o De Bruyne vai querer vir jogar aqui no Barça, eu acho que vai né mano, quem que não quer jogar num time desse né mano, ele quer ser crucial, eu vou aceitar a função dele aqui manos, e vamos ver aqui ó, contrato, ele está com 30 anos, eu vou ofertar 3 anos de contrato para ele com 30 anos, eu acho que está bom, é isso que ele queria também, está ótimo, eu vou desconsiderar a multa, ele quer uma multa de 171 milhões, maravilha, aceita a multa e o salário, ele quer luva, quer gols e tal, eu vou fazer a conta de remover o bônus e enviar a oferta, vamos ver se ele vai aceitar, beleza, ele deu uma ajustada no salário ali, tá aceito, é isso, De Bruyne está no Barcelona, você que compartilhou e deixou aquele like lá, compartilhou da mesma opinião de quem pediu o De Bruyne, você tá aí ó, conseguiu o De Bruyne, tá no Barça. Então vamos estrear o cara, vamos estrear já nas oitavas de final aqui da Copa da Espanha contra o Levante mano, contra o Levante, se liga aí, onde que eu vou colocar ele? Por enquanto cara, eu não vou tirar o Messi né mano, o Messi não dá, então eu vou jogar o Messi aqui pra ponta, vou deixar o Neymar lá na esquerda e ele vai entrar ali no lugar do Griezmann, beleza, o Griezmann vocês sabem, além dele tá jogando, ele tá jogando bem aqui, tá ligado, não tá marcando muito, mas ele tá jogando bem, porém, porém o Griezmann também tá com o futuro meio ameaçado no Barcelona, então também não seria nada de estranho ele não ser titular aqui, fechou rapaziada? Então vamos lá, o lendário, 5 minutos, o tempo tá fechado, tem a estreia do De Bruyne mano, será que ele vai imitar? Será que ele vai imitar? Eu espero que sim em Barcelona, vamos lá que é oitava de final, eu preciso me classificar hein, então bora! Tchau! 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 Tchau 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 T é United mano é é United eu não sei o de que que é o de Levante Udinese não é né não é eu acho que sei lá não sei o que que é fala aí nos comentários o que que é olha o Neymar olha Neymar olha a bola no De Bruyne vamos ver bom aí cara aí mano no comecinho no comecinho teve gol de estreia marcou na estreia um golaço fino 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 na jogada do Neymar ele foi para cima tirou da marcação viu aproximação olha lá ele dominou olhando onde o goleiro tava e deu aquele tapa que a gente já conhece né mano aquele tapa de qualidade igual tapa do like o tapa no botãozinho disse compartilhar o vídeo se compartilhar não o botão de compartilhar o vídeo né meu irmão se liga aí gol na estreia do de Bruyne maravilha olha a bola enfiada nas costas do Alaba a bola vou ai 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 não mano não defesa cara não tinha ninguém eu tô controlando o cara para ir em cima da marcação e a defesa manual ela é tão ruim que ela não deixa ninguém ó ela não puxa ninguém para marcar cara tomei um gol aí ó caraca mano 2x2 velho jogo difícil hein eu fiz cagada aqui passo ok é rapaziada terminou 2x2 mais uma prorrogação eu tirei o De Bruyne e coloquei o Fati por enquanto o Messi vai ficar lá na meiuca e por enquanto é assim mano é assim que a gente vai mano vamos bora lá Barcelona vamos para cima vamos para cima vamos conseguir essa classificação para as quartas aí Frank de Jong tem espaço tem o Messi mais em cima olha o Messi a bola no Fati vamos Fati vamos Fati a batida na trave meu Deus meu Deus Kimmich bola no Lionel olha o Messi rapaziada saiu do primeiro e do segundo do primeiro e do segundo Lionel Messi 3x2 Boa ET coloca o Barcelona frente de novo aqui na prorrogação rapaziada aí que golaço hein driblou dois dois zagueirão aqui mano dois ficou para trás vamos ver de novo no replay o Kimmich olha deixou o primeiro saiu aí do segundo e bateu olha bateu no contrapé do goleiro ainda hein mano ET é embaçado né mano o ET é embaçado que golaço do Barcelona 3x2 fim de jogo rapaziada o golaço do Lionel Messi salvou o Barcelona o ET mitou teve gol do De Bruyne gol do ET gol do Lautaro Barcelona jogou bem cara mas o Levante jogou bem para caramba também cara jogou bem para caramba também mano eles olha eu vou falar que eles mereciam a vitória porque os números estão aí na tela mas que o Levante jogou bem jogou rapaziada jogou muito bem Leonel Messi jogador da partida 9,4 para o ET rapaziada o Borussia Dortmund tá procurando Cucurela aqui ó Cucurela minha esquerda e lateral esquerda ele pode valer até 49 milhões e o Borussia então da massa está ofertando ali 35 milhões eu não tô usando ele cara e de repente vamos tentar negociar ver se eu consigo valorzinho a mais ele pode valer até 49 então eu vou tentar aí uns 50 milhões próximo aí dos 49 no caso eu vou começar a proposta aqui com 50 milhões e vamos ver o que que o Borussia Borussia Dortmund fala mano porque de repente eu posso trazer o Tonale que vocês também pediram olha ali ó parece normal eles fecharam em 50 se ele quiser sair eu tento trazer o Tonale foi uma outra uma outra contratação que vocês pediram bastante aí e se não me engano segundo comentário com mais likes vai depender do Cucurela quiser sair aqui do time rapaziada eu ia simular essa partida mas como é o último dia da janela se a gente quiser trazer lá o volante o Tonale que vocês pediram eu preciso jogar ela e na última hora tentar trazer beleza então eu vou jogar essa partida aqui o Messi tá cansado hoje eu vou tirar ele então vou colocar o De Bruyne vamos deixar ele de fora vou colocar o Neto para jogar também e quem mais quem mais quem mais o restante tá tranquilo né o restante por enquanto tá tranquilo depois entra o Fati aí a gente vê o que que faz fechou lendário 5 minutos tá chuvoso então é dia de chutar bastante de fora da área apesar que o De Bruyne fez um golaço né mano um golaço de fora da área de fora do jogo anterior quem sabe não faz mais um bora lá Barça e eu já vou cortar mano eu já vou cortar vamos lá para o jogo tá chovendo bora que a bola é do Leganês mano vamos lá Barça e rapaziada acho que deu pênalti hein mano acho que deu um pênalti aqui e eu nem reparei eu nem reparei mas acho que foi um pênalti para o Barcelona cobrar e foi mano e só foi e eu vou mandar aqui com o adulto Ney mano vou mandar aqui com o adulto Ney o problema é que ele olha o canto que ele vai chutar tá ligado o adulto Ney olha esse que é o problema vamos adulto Ney na bola partiu bateu e olha tá lá tá lá rapaz tá lá adulto Ney faz um a zero aos três minutos gol de pênalti aqui mano de pênalti pênalti na casa do adversário torcida vaia mas olha aí o adulto Ney não desperdiçou bateu bonito tá lá um a zero Barcelona gol importante De Jong De Bruyne olhou a posição bateu tá lá mais um caraca mano que golaço do De Bruyne velho o bicho é embaçado para bater de longe hein o bicho é embaçado para bater de longe bate muito bem que que é isso meu irmão olha lá ele apareceu ali tirando da marcação e olhando a posição do goleiro já foi quando ele tirou da marcação ele já bateu mano meu que golaço do De Bruyne se me liga olha a curva que a bola fez você é louco De Bruyne é o nome dele 2 a 0 Barcelona a droga mano tentei mas não consegui 2 a 1 Leganês 2 a 1 Leganês diminuiu 2 a 1 pro Barcelona né mas o Leganês fez o golzinho deles ali ó eu errei ali onde eu puxei o Delict aí eu fiquei desprovido achei que ele ia tocar tirei o Lenglet e ele bateu bateu fraco ainda bateu fraco mas fez o gol 2 a 1 Leganês bora lá mano bora lá Barcelona por enquanto final do primeiro tempo Barcelona à frente 2 a 1 rapaziada vamos tirar um pouco Neymar cara o menino menino não o adulto o adulto Ney tá um pouco cansado vamos deixar ele descansar esse restante aqui de jogo e vamos colocar o Fati depois mais para frente o Oriyazabal vai entrar também fechou bora lá mano bora lá Barcelona vamos vamos fazer mais um aí dá uma tranquilidade para o Marshall jogar sossegado vamos o Hakim Ziyech vem tentando trazer o Barça vamos o Barça Lautaro fez ali o pivô bola no Oriyazabal mandou a boa bola Ziyech agora sim é para matar mano é para matar o jogo Frank de Jong Frank de Jong Martela último prego no caixão do Leganês e acaba com a partida a jogada do Ziyech Oriyazabal e se liga aí o último passe ali do Ziyech pro de Jong também foi maravilhoso de Jong chegou e fuzilou no contrapé sem chance para o goleiro né mano sem chance para o goleiro 3x1 Barcelona final de jogo rapaziada 3x1 Barcelona Leganês chegou três vezes o Barcelona chegou 9 tá ótimo Frank de Jong 9.2 jogou muito muita bola e então é isso rapaziada o Cucurela foi realmente vendido peguei 50 milhões e 45 milhões e 500 foram adicionados aos cofres do Barcelona vamos lá trazer o Tonalha agora para fazer ali a revezamento para gente ter um volantão reserva nesse time então olha lá o Tonalha tá aí ó 35 milhões é o valor de mercado ele pode chegar ali a valer até 49 milhões e 600 então eu já vou tentar direto propor a compra 49 milhões é o valor que ele vale eu tenho 46 ali mano eu tenho 46 então vamos lá propor o valor valor de transferências eu vou tentar aqui ó eu vou tentar 40 logo de cara vai 35 e meio o valor inicial dele vou tentar ali com 40 vamos ver o que que os caras falam eles não querem ceder por menos de 57 tá apertado 57 não rola nem 55 mano eu vou ofertar 50 milhas mano 50 milhões Nossa Senhora tanto número quebrado quebrado aqui ó eu vou ficar o vídeo inteiro aqui só para arrumar esses números quebrados aqui 50 milhões mano 50 50 é muito né eu vou apertar 49 vai 49 milhões vamos lá vamos ver 49 milhões é uma proposta justa é uma proposta justa está aceita o valor que ele valia né mano valor de até 49 milhões agora vamos tentar conversar com ele aqui para ver o que que a gente consegue vamos ver se ele vai querer vir aqui para o barcelona ou não mano ou não se liga vamos lá vou fazer a oferta aqui desporádico está aceita vamos ver aqui ele quer um contrato de 5 anos eu também vou aceitar sem pestanejar 83 volante 21 83 21 anos 83 de over é muito bom né mano vou desconsiderar a multa o salário que ele quer ali a luva tá aceito mano é isso rapaziada é isso você pediu tonal e pronto tá aí também rapaz tá aí o tonal e veio aqui para ajudar o barcelona última hora da janela de transferências e essas aqui são as mais caras o melinkovic savit indo lá para o bairro de munique ao bairro de munique aparecendo em mais uma aqui mano ele vendeu o guinabre guinabre saiu de lá e foi para o tottenham 68 milhões e de 100 mil euros e o zagadu como a gente viu no início do episódio 60 milhões de euros foi lá para o Atlético de Madrid bem da hora e é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje se você gostou não se esqueça deixa o like compartilha e se inscreve diz aí nos comentários o que vocês acharam ainda as contratações foram os jogadores que a maioria pediu como eu falei no vídeo anterior comentário com mais like eu respeitei e tá aí tá aí tá contratado fechou espero ver você no próximo episódio próximo episódio em jogo das quartas de final da Copa da Espanha beleza então não se esquece cola aqui no canal 11 e meia da manhã vai ter mais um episódio modo carreira com o Barcelona queria ver com vocês também deixa aí nos comentários o que mais vocês gostariam de ver aqui no canal quais outros conteúdos de FIFA vocês gostariam de ver aqui para gente intercalar um pouquinho e não ficar só moto carreira moto carreira moto carreira moto carreira fechou grande abraço do Marshall espero ver você amanhã grande abraço e tchau